Oi galera do canal, e aí tudo certo? Bacana, certinho galera? Galera, deixa eu falar pra vocês uma parada, você que tem vontade de colocar um kitzão desse aqui, ó Colocar uma bomba elétrica, é... bomba elétrica, é o filtro que vai em cima do câmbio ali, tudo certinho Só acompanhar o vídeo aí que tá top, beleza? Se inscreve no canal Bruto79 e vamos pra vinheta, mano Bom galera, deixa eu falar pra vocês uma parada, esse kitzão aqui, é muito legal, muito legal de verdade aí, ó Ele acompanha o que? Ele vem o suporte de filtro que vai em cima do câmbio ali, muito legal de verdade Já vem com filtrozão aí, muito 10 Vem a tampa, nesse caso aqui vem a tampa aonde vai a bomba do fusca aí, pra poder você tirar a bomba lá E pra não ficar o buraco lá, você coloca uma tampa dessa aqui, muito legal de verdade Vem uma esbraçadeira aqui, tem até um niple aqui E aqui vem a tal bomba elétrica, aí você encontra isso aqui lá na SSR Pode entrar em contato aí na SSR aí, certeza que eles devem ter esse tipo de bomba elétrica aqui Ou até mesmo eles podem montar um kit desse aí pra vocês aí Que fica um valor bem acessível, bem top de verdade, tá bom? Só falar que viu no canal Bruto79, que aí os caras fazem um valorzinho legal lá pra vocês Muito top de verdade Lá eles tem desse suporte aqui, que é o suporte do filtro lá, pode chamar lá É super barato isso aqui e vale muito a pena de verdade, galera Muito a pena mesmo adquirir um desse aqui, mano Muito 10 de verdade, tá bom? E lá eles tem também esse tipo de mangueira aqui É... muito boa de verdade aí, é coisa pra vida, tá ligado? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou montar esse kitzão aqui Vocês vão acompanhar comigo aí, eu montando esse kitzão aí Que não tem segredo nenhum A maior situação aqui é a parte elétrica Que inclusive ele tá até destacado aqui, ó Tem um lado que é positivo aqui, certo? Não tem como você errar Sendo que esse terminal aqui é o positivo E o negativo que vai na lata do carro Entendeu? Aí você vai conectar É... o positivo É opcional se você quer colocar o positivo direto na bateria Ou se você quer colocar o negativo já direto na lata E você puxar o positivo de um terminal Um liga-desliga, um tic-tac Que você conecta ele na bateria, certo? É uma parada muito legal, eu acho muito interessante isso aqui E essas bombas elétricas aqui, qual a vantagem delas, galera? Isso aqui é mais uma segurança É... uma segurança pra na hora de você É... não ser roubado o carro, furtado, sabe? Porque se você colocar um tic-tac que liga a bomba de combustível Escondido em algum lugar Vai ser muito difícil do cara Ligar seu carro e sair com ele funcionando, entendeu? Furtar essas coisas que a gente vê por aí Com a bomba elétrica já não tem esse tipo de problema Você... é... coloca o interruptor Liga-desliga nela lá E deixa num local bem escondido aí Que você saiba onde é E com certeza aí você não vai evitar Esses transtornos aí, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos voltar com atividade nos trabalhos aqui E é isso aí, é nóis Então galera, obviamente aqui o que tem que ser feito aqui É... tirar aqui o... desculpa o meu cachorro aí Tirar aqui a... as mangueiras antigas aí, ó Tirando aqui Eu vou primeiro... escoar, né? Vou escoar a gasolina dele e tal A gasolina tá muito velha Mas isso aí vocês viram no vídeo anterior aí, certo? Mas aqui é o seguinte É... tira as mangueiras originais aqui Nossa, pensa numa gasolina que tá... Fedida, mano Fedida de verdade Certo? Tirei aqui a... A mangueira... Dele aqui É que não tá ruim A mangueira só tá sem abraçadeira Não pode nunca acontecer isso, galera Deixa sem abraçadeira aí Porque não dá... Futuro não, mano Futuro não Entendeu? A minha ideia é o que aqui, galera? Eu vou puxar a... Eu vou puxar a... A mangueira que vai no carburador aqui Eu vou colocar ele direto na bomba Certo? Vai colocar direto na bomba A mangueira que vai aqui pro carburador E o filtro vai ficar entre o caninho que sai lá do meio Que vem do tanque Vai vir no filtro E depois vai vir na bomba Entendeu? Vou colocar ele antes da bomba Aí vai ficar tanque, tanque, filtro, bomba, carburador Entendeu? Assim eu acho que é o melhor caminho Então é isso aí Já tirei o danado aqui, ó Tirei aqui Isso aqui eu vou deixar ele pra lá Deixar ele fora aqui, ó Pra poder... É... Não me atrapalhar aqui, né? Eu vou... Eu acredito que essa mangueira não passe Aonde é o original dele Que vai naquela lata Onde vai aquela mangueirinha de ferro Aquele caninho de ferro Eu acredito que ele não vai passar ali Ele vai ter que passar por fora Beleza? Então é isso aí Eu vou passar ele aqui E a gente vai desenrolando aí, galera Desenrolando aí Eu vou pegar a mangueira maior A mangueira maior aqui, ó Certo? Eu vou colocar ela de lá de baixo pra cá É melhor do que eu ficar passando ela por aqui Aí eu vou encaixar ela aqui no carburador E vai ficar bom demais isso aqui, mano Então, galera Aqui eu fui... Tive uma surpresa aqui Esse fusca aqui, ó Ele já tem a mangueira passando por dentro Provavelmente algum tempo de vida dele aí, ó Desse fusca aqui Deixa eu ver aqui, ó Olha lá, ó Aqui tá o original dele Provavelmente deve estar entupido Vazando alguma coisa Aí foi o fato das pessoas... Algum dono Ter passado essa mangueira aqui Por dentro do carro Beleza, isso aí não é um problema, certo? Isso aqui não tem problema nenhum Como a mangueira que veio Ela é bem grande Então o que eu vou fazer? Eu vou passar ela aqui De lá do carburador Passar ela aqui nesse furinho O furinho que eu falei pra vocês É esse furinho aqui, ó, galera É esse aqui, ó Que eu acho que essa mangueira não passe Provavelmente ela não passa aqui, certo? Se ela passar bem Se não passar, tranquilo Eu vou passar ela por cima aqui, ó Não curto essa parada É mais fácil Eu acho que é capaz De eu passar uma furadeira aqui Abrir mais esse furo Pra poder conseguir passar ele aqui Do que eu passar ele aqui no meio Aqui Porque eu tenho receio De ficar roçando o motor Roçando o motor aqui E na carroceria aí De repente furar a mangueira Aí é praticamente Rasgar dinheiro, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar passar a mangueira aqui Se ela não passar nesse furo aqui Eu vou abrir mais com a furadeira Pra poder ela passar direitinho aí Beleza? E eu vou dar continuidade E vou ver até lá dentro Até onde vai É... Até onde vai Essa mangueira aqui Certo? De repente Se ele tá indo direto Lá no tanque mesmo Beleza? Então é isso aí Vambora E aqui galera Só pra ilustrar pra vocês aí Como é que vai ser o esquema Aqui que eu vou fazer Vai ser assim Esse aqui É o que vai vir do tanque lá Que seja aquela mangueirinha Esse aqui galera Esse niple aqui Ele vem no lado fino No lado grosso Eu suponho que seja assim No caso Vai vir do tanque Beleza Esse lado aqui Vai vir do tanque Vai pro filtro Correto? Do filtro Ele vai sair aqui Nessa mangueira mais grossa Que vai pra bomba aqui Certo? Da bomba aqui Essa mangueira fina Que vai nesse Nesse filtro aqui Que é a outra ponta aqui Que vai no carburador Essa aqui Essa aqui dá exatamente No carburador ali Só que essa grossa aqui Já não dá no carburador E a saída daqui É muito grosso Que não dá Essa aqui Que ela é muito fina Pra isso aqui Aí o que que eu vou fazer Eu vou cortar a mangueira aqui Vou colocar A mangueira aqui Colocar o niple nela Que é esse grosso E eu vou Colocar o lado fino Que é essa mangueira Mais fina aqui Que ela vai dar Lá naquele carburador Então na real Aqui o que vai passar O carburador ali É essa mangueira mais fina aqui Que é de um quarto Beleza? Então eu acredito Que seja assim Acredito não Certeza que é assim Por isso que tem Esse adaptador aqui Agora eu entendi O motivo Da existência dele aqui Tá vendo? Ele dá certinho aqui Só que essa mangueira Não dá aqui Entendeu? E também automaticamente Essa mangueira grossa Não dá lá naquele carburador Fica muito grosso Certo? Vou fazer isso aqui Desenrolar E é daquele jeitão Beleza? Galera Já liguei aqui O fusca até Já tá tudo conectado As conexãozinhas aqui Eu achei estranho Porque Eu liguei Onde ele tá vazando aqui Tá dando excesso Esse carburador Tá ruimzinho Não tá muito legal não É... O que acontece? A boia Eu vou ter que regular Essa boia aí Beleza Aí eu liguei ele aqui Funcionou perfeitamente Só que eu achei O barulho da bomba Muito feio, mano Eu não curti não O barulho da bomba não Eu só liguei improvisado aqui Eu ligo a bomba Ó Se liga o barulho Tá ouvindo? Eu não curti esse barulho não E... Lógico Eu acho que é O carburador não tá legal E ele fica transbordando Aqui ó Lá dentro lá Tá vendo? Vazando Ó Ó Lógico que é a boia, né? A boia tem que Dar uma regulada nela aí Pra Não ficar Mas eu só achei estranho Esse barulho Nem o meu que é turbo Que tem a bomba Elétrica do cadete lá Não faz tanto barulho assim Passei a... O encaramento Daquela mangueira lá Ele vai de lá de trás Até aqui Ó Ó lá Ficou muito bom Vou mostrar pra vocês Embaixo do carro Como é que ficou Aqui galera Ficou assim ó É... Ficou sendo A bomba aqui, né? Aqui em cima Confesso Não gostei Desse barulho dela não Mas beleza Eu acho que ela deve ser Ela não é um motorzinho Deve ser Isso aí deve ser Uma espécie de um É... Como é que chama aquele negócio? Relê? Tipo um bagulho que fica Bombeando assim Alguma coisa assim Não é igual a bomba elétrica Do... 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 Do cadete Tá? Aquela que eu uso Que é um motorzinho Faz... Aqueles barulhos, né? Isso aí deve ser Ele fica tipo Vai, vai, vai Sabe? Bombeando assim Aí beleza Aí ficou sendo Assim É... Esse lado Essa mangueira de carreira Ela vem do filtro Vem do filtro aqui Que tá vindo de lá Da frente do tanque Certo? Passa pela bomba aqui E sobe lá pra cima Eu consegui fazer o furo Ali Que eu falei pra vocês O original Tá vendo? Eu abri mais o furinho ali E aqui tem aquela junção Que é do fino pro grosso Lá da mangueira fina pro grosso E ficou excelente Eu tenho que prender aqui O parafuso aqui Do filtro Que agora tá quente pra caramba Mas eu vou apertar ali Pro filtro não ficar Solto ali Mas fora isso Ficou excelente De verdade aí Servicinho bacana ficou E agora eu vou partir Pro caburador Limpar ele direitinho Aí eu vou regular Eu vou regular A boia dele Deixar no jeito Que tem que ser Que ele tá entupindo Toda hora Por causa do Muito tempo parado Entendeu? Mas mesmo assim Ele Funcionou Aí eu consegui Desentupir A parte do gigler Da lenta Que não tava dando lenta Agora ele tá dando lenta Certinho Aí eu vou regular o ponto Pra poder fazer acontecer Aquele esquema Que a gente gosta lá Do bateu pegou Beleza? Então é isso aí Vamos que vamos Eu vou ligar aí Fazer aquele Bateu pegou Sem acelerar Sem entrar no carro Aí Vamos ver se Essa mistura aí Ficou boa Essa configuração aí Então é isso aí galera Terminei aqui Serviços no Braba aqui No Fusca Chucabum Chucabum É isso aí Vou mostrar pra vocês aí Eu Fiz aquela parada Eu apertei aqui Direitinho Que tava Frouxo pra caramba Esse negócio aqui Apertei ele também Ficou excelente Agora bateu pegou Daquele jeito Que eu mostrei pra vocês Ele não tá transbordando Mas eu troquei A boia A boia dele A boia não É agulha Troquei essa agulha dele Tava muito ruim Ainda bem que eu tenho Bastante dessas coisas Aqui galera Senão eu ia ter que Comprar uma dessa E aquela enrolação Mas ficou muito bom De verdade mano De verdade mesmo Aí eu fiz uma parada Que tava me incomodando Era o distribuidor aqui Ele tava virado pra cá O diafragma Virado pra cá E me incomodou pra caramba Mas aí eu consegui Voltar ele de novo E acertei a sequência De cabos aqui Ficou excelente Funcionando perfeitamente aí E a questão da bomba lá Só vai funcionar a bomba Quando ligar o contato Liga o contato Liga a chave Que tá escondida É... Que tá escondida Ela vai funcionar Quando o Solivan Desligar o contato Ela já desliga também Pelo menos aí Vai de repente Esquecer a bomba ligada Apesar que é impossível Porque ela fica fazendo Aquele barulho Estranho lá Mano Feio pra caramba Mas tá tranquilo Tá bom? Então é isso aí Vou finalizar com você Meu cachorro tá doidona Olha a Catarina Eita Ela quer matar alguém Beleza? Então é isso aí Obrigadão pra você Que assistiu até agora O canal Bruto 79 Antigo Zox Club É nóis galera Tamo juntando a parada aí O cabu não tava funcionando Agora já tá daquele jeitão Bateu pegou É nóis galera Obrigado Valeu Tchau Tchau